Fitaço São Paulo, Saulo Rostom! Eu acho que o Brasil precisa ligar pra mim. Tem que votar. Eu quero muito ganhar o programa. E, meu, e se isso acontecer, eu vou ser o cara mais feliz que vocês já viram. Eu tava tão mal, eu tava sozinho E você chegou me dando carinho, amor e atenção Eu tava tão mal, eu tava sozinho E você chegou me dando carinho, amor e atenção Me falando tudo que me agradava Fazendo de tudo que eu precisava É, eu tava tão mal, mas tudo mudou Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação? Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz o meu coração? Você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação? Será que você vai ser a minha nova paixão Que o poder de fazer feliz o meu coração? Eu tava tão mal, eu tava sozinho E você chegou me dando carinho, amor e atenção Eu tava tão mal, eu tava sozinho E você chegou me dando carinho, amor e atenção Me falando tudo que me agradava Fazendo de tudo que eu precisava É, eu tava tão mal, eu tava tão mal, mas tudo mudou Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação? Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz o meu coração? Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação? Será que você vai ser a minha nova paixão Eu tava tão mal, eu tava tão mal, eu tava tão mal Saulo Roston, Saulo Roston Que delícia, que maravilhoso te ver nessa final, Saulo Que coisa boa, que coisa boa tua história de vida Que coisa boa a tua garra, a tua vontade, irmão Você tem deslizado nesse palco Descontração absoluta, se comunicando com as câmeras Se comunicando com as pessoas É complicado porque realmente o padrão da competição Tá muito lá no alto, tá muito lá no alto Eu não posso fazer outra coisa senão Brasil, vota muito nele também Porque o negócio não tá fácil Saulo, eu também Bom, Saulo, eu também te amo O que eu posso dizer pra você é o seguinte Saulo, eu tenho orgulho de você Eu tenho orgulho do seu crescimento Dá pra ver o que você fez ano passado E esse ano você é o artista Perfeito, completo E entregue o tempo inteiro O que eu mais gosto de você é o seu charme Quando você começou ali já dançando Eu falei que é isso O que que tá acontecendo É o seu sex appeal que eu tenho batido muito nessa tecla E é o seu lado pop que você tem Essa música caiu como uma luva pra você E você detonou Parabéns Saulo, eu vou enfatizar pro Brasil de novo Que são músicas inéditas Não está concorrendo a música E sim o Saulo E o Saulo Foi maravilhoso também Saulo Rosto É, o nível agora tá muito alto Os dois tão arrebentando Eu não queria estar no seu lugar Porque, gente O Saulo pode ser o novo ídolo do Brasil, hein Mas pra isso Ele precisa e muito do seu voto Então ligue 0 operadora 11 7428 2828 E vote pelo nosso portal de voz Ou pegue o seu celular E envie um SMS com a palavra Saulo Para 43656 Tá aqui O segundo finalista do Ídolos 2009